Ele é um conhecido do canal, um grande amigo, e está de volta no Minha Comunidade para falar um pouco agora sobre o Novo do Açú, porque além de ser um grande pastor, tem uma responsabilidade muito grande com a sua igreja, ele agora é pré-candidato a vereador no município de Novo do Açú. Eu estou falando aqui com o meu amigo, o Zéu. Bom dia, Zéu, mais uma vez. Muito obrigado, meu camarada. Estamos juntos de novo. E eu tenho certeza que você tem muita coisa da última vez que você esteve aqui. Foi o ano passado. Você teve uma história bonita. Muita coisa é sobre a sua comunidade, sobre a igreja. Só que agora você, apesar que você é um garoto novo, muito novo, tem muita estrada pela frente, só que agora você está em outra vertente, mas que na verdade andam juntas. Nós temos que cuidar do lado espiritual, que muita gente deixou de cuidar, não pode. Mas também nós temos os nossos compromissos sociais. E o compromisso social, o Zéu, ele tem tudo a ver com a política. Verdade. Porque se você acha que a política é ruim, é porque você está deixando de ter um compromisso com ela. Isso aí, correto. Nós temos que fazer a política, não a politicagem. A politicagem que não presta. Mas também não adianta você votar num candidato e você é pré-candidato. Não adianta a gente votar num candidato e esquecer o candidato, deixar para lá. Isso aí. Isso aí não pode acontecer. O candidato e a comunidade, eles têm que estar de mãos dadas. Aparelhado, né? Exatamente. Eles têm que andar de mãos dadas para que o candidato se sinta fortificado também. Porque receber o voto, receber a eleição, foi eleito, é uma coisa. Depois, quando você toma posse do mandato, aí é que você vai ver a realidade do mundo político. E se você não tem uma comunidade aonde te fortaleça, te abrace e que mostre que nós estamos do teu lado, você vai acabar não podendo fazer muita coisa. porque os adversários, eles vão notar, vão perceber que você, ou qualquer outro candidato, é uma pessoa que está sem o apoio da comunidade. E isso é que não pode acontecer. E aí, está preparado para esse ano eleitoral? Estou, estou. E se preparando a cada dia. Eu quero já agradecer também o senhor, primeiramente, que me deu essa oportunidade. Está me ajudando muito. É o Rio Comunidade também, que expôs a minha história para o meu bairro, para Nova Iguaçu. Muitas pessoas acompanharam. Eu estava passando lá no bairro lá, aí teve um rapaz que passou e ele falou assim, ó, vi tua história lá no podcast, achei muito interessante. E outras pessoas também conheceram a história da minha família, né? Porque eu comecei falando sobre meus avós, sobre a minha mãe e as intenções dos nossos trabalhos. Porque, como a gente fazia os trabalhos sociais, mudava a gente ficava muito interno. E acabou que essa área digital, o Rio Comunidade, me deu uma visibilidade maior lá no meu bairro. E o pessoal passou a ter ciência. Alguns falaram, ó, tem que vir como candidato. Eu quero estar agradecendo o Rio Comunidade e ao senhor por essa oportunidade. Eu acho, Ozeal, que às vezes a gente não dá um passo por conta de tanta coisa que acontece na nossa vida. Isso aí. Nos nossos caminhos, né? Onde a gente vive, nós vivemos num país que não é fácil você ser político. Isso aí. É muito difícil. É muito complicado. Porque a tentação é muito grande. A corrupção é muito grande, é muito forte. Agora, quando você tem o entendimento de que a política, a política, não a politicagem, é essencial para você, porque não adianta, você como pastor, agora vamos voltar lá para você, como pastor, você falar para a sua comunidade e saber que grande parte, volta a dizer, nós temos que cuidar do nosso lado espiritual. Que ninguém cuida. Todo mundo está preocupado com o celular, está preocupado com o shopping, está preocupado com roupa, com marca e o lado espiritual. Ele adoece também. Isso aí. Ele precisa de um tratamento. De um tratamento. Então, quando você vê que você tem a sua comunidade da igreja e ela passa por situações que você identifica que essas situações são decorrentes da má política que existe. E aí, nesse caso, a gente está citando aí Nova Iguaçu, mas poderíamos falar sobre ele de janeiro e do Brasil. Por isso que se faz necessário uma pessoa se conscientizar de que não adianta também só a parte espiritual se a parte social está ruim. É falta de luz, falta de esgoto, enchentes, enchentes, pois é. É o tema que você trouxe, uma das questões que você veio trazer hoje aqui, né? Então, as pessoas têm que entender que não é mais um entrando na política. A comunidade, ela tem que ver quem ela está votando, quem tem um compromisso de verdade. E eu falo um compromisso de verdade, eu vou te falar sobre uma questão do teu último vídeo, que foi quando você colocou o teu compromisso desde novinho com a igreja, desde novo com a sociedade. Então, Ozeal, eu tenho certeza que muitas pessoas vão encarar essa sua pré-candidatura como uma coisa legítima, verdadeira. Porque o discurso não é de agora. Isso aí. O discurso já vem acontecendo. As ações já vêm acontecendo. As ações falam por si, de tudo aquilo que você busca para a tua comunidade, as dificuldades que você tem. Às vezes você tem os seus problemas como qualquer pessoa. A tua família tem problemas como qualquer família. E mesmo assim, você e sua esposa acabam dividindo o curto espaço que acaba sobrando para a gente, para tomar conta da comunidade. Só que chega uma hora que não é somente o lado espiritual. É o lado social. E eu tenho certeza que a sua candidatura não está vindo em vão. Você está pré-candidato e as pessoas vão identificar a sua pré-candidatura como uma necessidade para Nova Iguaçu. Principalmente ali, nos bairros, nas comunidades, onde você atua e onde você mora. O senhor falou sobre a minha atuação na área espiritual como pastor desde 18 anos de idade. E com 21 anos de idade eu comecei a trabalhar com projetos sociais. E o encaminhamento foi muito lindo. O que fez eu ter mais essa vontade de ajudar as pessoas foi no dia que a gente estava lá em Iambaí, perto de Parque Flora. A gente ajudava uma família lá que morava em cima do morro e não tinha nada. E a gente já juntou os alimentos lá, a família nem sabia. E quando a gente chegou lá com os alimentos, a família estava passando um extremo assim da necessidade. Quando você chega na casa da pessoa e a pessoa não tem nada para comer. Cheio de filhos, cheio de crianças. Quando a gente chegou lá, o que me edificou mais e me deu mais gosto de estar ajudando, trabalhando com pessoas na área social. Quando chegamos lá, a filha da senhora começou a chorar quando a gente chegou com os alimentos. Então ali eu vi que aquele trabalho não poderia parar. E hoje como eu tenho 30 anos de idade, eu fui levantado pastor com 18, com 21 anos eu já trabalhava com a ação social. Morador de rua, projeto com criança, com as famílias que precisavam de ajuda. E como eu já tenho 30 anos, hoje já faz 9 anos que eu tenho essa caminhada em ações sociais. Porque eu entendi que o povo, não é só o povo da igreja que precisa de uma ajuda, de um tratamento social. Que os de fora também necessitam. Porque Deus não é pai só daqueles que estão dentro da igreja. Deus criou a humanidade, criou Adão e Eva. E ali ele mandou que Adão e Eva desse prosseguimento à humanidade. E hoje nós estamos aqui. Então eu entendi que o trabalho não tinha que ficar só restrito dentro da igreja, a quatro paredes. Aí Deus colocou o meu coração. Começo a trabalhar do lado de fora também. A gente começou a alavancar projetos. Hoje eu tenho outros jovens também que me ajudam. Como o senhor disse, eu tenho minha esposa também. E estamos aí, nesses projetos aí, já há bastante tempo. E o que você, para quem não viu ou ainda não assistiu, eu vou até deixar o card aí no vídeo, do teu primeiro vídeo, mas relembrando, o que que decidiu, o que que fez decidir em você, Osiel, essa tomada de decisão com relação ao mundo político? O que me cativou, o que acendeu a chama em mim, para que eu pudesse entrar nessa área, o primeiro fato são as leis. As leis que não são muito rigorosas, em termos assim, eu gosto muito de trabalhar na área infantil, com crianças, eu gosto de ter projetos com crianças. E eu fui percebendo que na área infantil, nós temos muitos casos de estrupo, abuso infantil, entendendo? Pedofilia. E nós não vemos, senhor Edmão, leis rigorosas que possam de fato acabar com isso hoje no Brasil. Nós vemos que em casos de estrupo infantil, o agressor só pega 10 anos de reclusão. É muito pouco para alguém que destruiu a infância e o futuro inteiro de uma criança. Entendeu? Eu já acompanhei de perto a menina que hoje ela é até falecida, né? Quando ela era pequena, na infância dela, ela foi estrupada por um parente e ali não morava em casa de um, de outro, aí cresceu ali com abusos infantil. Naquele ambiente? Naquele ambiente. No ambiente de passado era abusada. Olha só o que a vida projetou, né? Não teve uma boa criação, não teve uma boa educação, não teve pessoas para acolher, então ficava na casa de um, de outro, foi morar com homens ainda na adolescência, né? Entrou na área da prostituição, aí passou um tempo, pegou um câncer no útero. Aí eu acompanhei de perto o final da vida, foi, faleceu. Mas hoje a gente não tem hoje, senhor João, leis que possam oprimir esses casos, essas fatalidades. Então, como eu entendo que o vereador, ele trabalha na área da legislação e no executivo, a minha vontade era agir para fomentar leis. É claro que precisa de todo um sistema, de todo um apoio de outros políticos para que essas leis façam isso aí. Mas a minha maior vontade é lutar. O que me trouxe hoje, estar andando por essa área, é lutar pela questão social e pela questão infantil hoje, que é um pouco deixado de lado, entendeu? Nós não vemos um apoio, uma proteção. Nós vemos também muitas ideologias também, que quer conscientizar crianças que, no meu modo de ver, não é o momento de chegar e falar para uma criança sobre sexualidade, sobre... Eu posso falar isso aqui? Porra, claro. Sobre comunhão homoafetiva. Porque criança é criança, criança quer saber de brincar. Criança, ela quer viver o momento dela. Então, hoje nós não temos essa preservação da emancição das nossas crianças. Olha, tem um vídeo, Zéu, até participando desse vídeo, Pastor Malafaia, onde uma senhora defende o casamento entre o pai e filha. Então, isso é a total destruição. Verdade. E aí, nesse vídeo, é revoltante, sabe? Porque ela diz que nós temos que dar oportunidade para uma pessoa que tem esse segmento, esse entendimento. Só que essa mesma pessoa, só porque ela conhece um caso, aonde pai e filha estão se relacionando, vivendo juntos, ela acha que isso aí tem que ser aberto. Porque existe esse caso. Mas ela não esquece que tem... E os penófilos? Isso aí. Nós vamos abrir também? Isso aí. E essas aberrações que tem aí, nós teremos que abrir aberração para todo mundo. Facilitar esses pensamentos idiotas, porque só uma pessoa que ou teve muitos problemas lá atrás, ou é uma pessoa perversa para querer defender um posicionamento desse. Daqui a pouco não vai ter mais sociedade. Essa é que é verdade. A sociedade, ela está, Zéu, acabando. Isso aí. Como que nós conhecemos no passado, para o modelo de sociedade que nós temos hoje, falta pouco. Se a gente não cuidar, falta pouco para a sociedade acabar. Os valores estão investidos. Invertidos, né? Os valores estão invertidos. Assim, e até, como meu posicionamento, eu sendo pastor, não posso aceitar uma coisa dessa. Que isso é incesto. Então, assim, quando eu comecei a ver que os casos de abuso infantil, de pedofilia, de estrupo, infantil, tem crescido. Se o senhor for ver de 2018 para cá, é alarmante. Entre 20 crianças, 5 foram abusadas. Então, assim, tem crescido muito os casos de 2018 para cá, de pedofilia. Tem a pedofilia digital também. E hoje também, até conscientizar também as pessoas que estão em casa, a respeito do do que elas estão deixando os filhos dela ver na rede social. Porque tem pai que ele pega e dá um celular para o filho. Às vezes a criança tem 10 anos de idade, tem 6 anos de idade. O pai deixa a criança ter uma rede social. E muitas vezes tem alguém maldoso por detrás daquela rede social conversando com a criança. Nós já temos diversos casos assim, entendeu? De crianças, até adolescente conversando com um adulto. O pedófilo vai lá, ele cria uma rede social, coloca uma foto de uma criança e começa a conversar com outro adolescente. E ali arma um encontro e ali a criança some. Eu tenho uma filha de 7 anos de idade e tudo que a minha filha vê eu monitoro. Então, o que me trouxe a querer andar pela área política, se Deus permitir, a gente está lutando para ter leis mais severas que possam proteger as crianças, que possam colocar na cadeia, por muito tempo que a gente de fato cometa esses crimes. Porque 10 anos, como eu disse para o senhor, 10 anos é muito pouco para quem já acabou com a vida de uma pessoa emocional, acabou com o futuro, porque dali a vida da criança ela muda, não é mais a mesma. Zé, as pessoas te conheciam e te conhecem, mas até então te conheciam como pai de família, casado, uma filha, uma liderança religiosa. E aí, de uma hora para outra, ele se apresenta como uma pessoa preocupada com o social. E ele resolve tomar uma atitude de entrar para a política. Como que essas pessoas antes viam você, como que você fez esse trabalho com essas pessoas e como que hoje, depois do entendimento, como que essas pessoas estão te vendo? Há dois grupos, aquele grupo da mente cauterizada que não acredita que alguém, assim, pastor, que venha na política, continue tendo a sua imagem preservada, sendo uma pessoa que seja de bom caráter. E eu tenho um outro grupo que já acredita, que fala, ó, já viu o seu trabalho, já viu o que você fazia, você não está vindo de hoje. É igual eu mandei um conteúdo meu num grupo de amigos de esporte. E eles falaram assim, ó, esse vídeo aí não é politicagem, esse vídeo aí só mostra que você já faz há anos. Então, quem já tem me acompanhado há muito tempo, até que no começo do ano, algumas pessoas estavam até comentando, poxa, eu estava já ciente, já que você estava vindo como pré-candidato. Então, assim, daqueles que já acompanham, daqueles que já estão, que acreditam, as pessoas estão se sentindo muito bem. Já disseram que, ó, que vai estar comigo, né, pegaram o meu número, já estão marcando reunião em casa, estão militando pela minha causa também. Então, mas esse grupo, ele, você nota que ele vem crescendo? Vem, vem crescendo. Vem crescendo, né? Porque se hoje, como nós temos a rede social, um vai comentando pro outro, né, tem esse bairro aqui de Nova Iguaçu, mas eu tenho um parente que mora do outro lado de Nova Iguaçu. Então, quando a pessoa vê que a gente exerce o trabalho e a gente quer sanar aquela necessidade que ela tem, ela tem a gente como referência, né, porque as pessoas buscam na política, em qualquer área, as pessoas buscam referência. pessoas que ela possa seguir, que falem aquilo que, talvez, que ela precisa naquele momento ouvir ou combata aquilo que ela precisa ser combatido naquele momento. Então, assim, eu vejo que tem uma crescente. Pessoas chegam pra mim e perguntam na rua. Até semana passada eu tava num projeto social e muitas pessoas vieram perguntar pra mim, e tá vendo como um pré-candidato a virar eu falei, tô, aí eu falo, se você me ajudar a gente consegue alguma coisa. Muitas pessoas têm perguntado, donos de comércio do bairro têm perguntado e esse número tem crescido. Mas é uma luta porque há uma margem ainda que não acredita e nem quer ouvir sobre política, né. E lá na Baixada Fluminense é grande essa margem, que não quer falar sobre política, que não acredita. Pelo fato das pessoas que estão no momento, pela forma que a política do Brasil, ela se comporta. Mas graças a Deus eu tenho conseguido alcançar as pessoas. Hoje você tem, qual é a tua região, qual é o bairro que você mora? Moro em Corumbá, na Baixada Fluminense. Do Corumbá, você já avançou pra uma área já considerada, Rosial? Essas pessoas hoje que estão te aceitando, já são também pessoas já pertencentes a outros bairros? Sim, eu estava num projeto, eu estava num projeto, esse projeto não é meu, mas eu acompanho, estão caminhando junto comigo. É um projeto até que eles fazem distribuição lá, eu acompanho, eu vou lá pra ficar vendo. Em cerâmica, aí contando, tem meu bairro, é um bairro ao lado. Próximo do, é o próximo bairro do Lucas ali, da... Milha. Da Milha. Aí tem meu bairro Corumbá, onde nós efetuamos ali um trabalho. Tem um bairro Geraldo Anão, tem Santa Rita, tem cerâmica. A gente está caminhando, a gente está expandindo, né? Porque a gente tem pouco tempo agora, então o tempo agora é de caminhar, é de expandir os setores, é de conversar com as pessoas, é de conscientizar. Mas a gente está conseguindo fazer essa rota de expansão. É, inclusive até eu deixo uma mensagem aqui, para que as pessoas, elas se inscrevam para poder te acompanhar, acompanhar as suas propostas e ver, você falou uma coisa que é verdade. Eu te acompanhei desde o ano passado, você não tinha nem ideia de política, você nem pensava nisso. E os seus vídeos que você fazia antes de eu te conhecer, eram os mesmos vídeos, os mesmos conteúdos que depois eu passei a te conhecer e é o mesmo conteúdo depois que você aceitou a ser pré-candidato. Ou seja, o Ozel muda, né? A gente não vê aquela forçação de barra, aquela imagem forçada, como tem muitos candidatos aí, eles costumam fazer. Você sente que não é natural da pessoa, porque ela não está acostumada a fazer aquilo. Você não está fazendo politicagem, você continua sendo o Ozel, o menino Ozel, que agora tem mais de 30 anos, né? Fiz 30. Fiz 30 anos e está no mesmo caminho. Você não precisa, pelo que a gente identifica, você não está saindo do seu caminho para poder agradar e conquistar alguma coisa. Você está sendo o Ozel, você está sendo o Ozel, pelo Ozel. E é isso que é interessante, e é isso que as pessoas precisam ver em você. Porque a gente sente em alguns candidatos, ou até mesmo pré-candidatos, que eles passam a ser uma coisa que a gente sabe que não são. Mas fazem somente para conquistar o espaço como um futuro político. E é isso que muita gente acaba se perdendo. E é o que mais acontece. Nesse ano, nesse ano eleitoral, eles começam a fazer ação social e eles desaparecem o ano inteiro. Eles não têm aquele trabalho. É igual o senhor, o senhor me achou, que foi ano passado. Não era nem época de campanha eleitoral. O senhor foi lá na minha comunidade, conversou comigo. Foi bem no início do ano passado. Foi bem, isso aí, foi bem no início. O senhor, eu falei assim, poxa, o senhor Dilon é alguém que trabalha com política. Mas não é uma pessoa que só vai em ano eleitoral. Esse ano, lá no município de Novo Açú, nós vemos eles doidos. Eles vão, fazem essas datas comemorativas, eles fazem ação social. Aí eles mostram. Mas você vê que é uma forçação porque os anos anteriores não se via essas pessoas na rua. Aí é trabalho com tapa-buraco, com iluminação. Aí eles tiram foto. Aí o povo também, hoje, o cidadão, o que ele está falando? Chegam pessoas para mim e falam assim, que isso que eles fazem não enche mais o olho. Aí eles falam que vai asfaltar as ruas. Eu estava até conversando com uma menina, né? Ela conversa muito com o pessoal da rua dela lá. Aí em tal lugar falaram que ia asfaltar. Aí o pessoal falou assim, só vamos votar se asfaltar. Eles votaram a placa dizendo que eles vão asfaltar. Aí os moradores do bairro inteirinho e todo disseram que só não tem essa de falar que vai asfaltar depois das eleições. Só vai votar no candidato se eles asfaltarem individuamente a rua. Então nós vemos que o povo, ele também está acordando por um certo lado. O povo tem analisado muito a vida dos candidatos. Hoje também nós temos o Instagram, o Facebook, as redes sociais que deixam a nossa vida exposta para todo o público. Então, indo nessa linha do que você está falando aí, essa semana, ontem, eu postei um vídeo meu falando sobre o Uber, o que o governo quer fazer. Na verdade, você tem uma plataforma de um lado e o motorista, ele deixa uma boa parte do que ele recebe na plataforma, seja Uber 99. E é uma dificuldade, porque se você tem uma cidade, aonde você não tem buraco, aonde você não tem qualquer lugar, aparece uma multa. Aonde você não tem combustível ruim, aonde você não tem combustível ruim, aonde o teu carro seja melhor tratado, até aí daria para sobrar mais um pouquinho de dinheiro. O Uber, mas não é o nosso caso, 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 não é o nosso caso. Então você vê o Uber de um lado, agora o governo federal com essa PN12 de 2024, querendo estranhamente passar toda uma categoria para CLT. Mas que na verdade, Ozeal, ele está ali, o governo está ali para arrecadar. Ele não está preocupado com ninguém. Ele não está preocupado com o cara que está na fila do hospital morrendo. Vai se preocupar agora com esse grupo que está aí. E aí o que acontece? Já tem político se chegando querendo resolver o problema. Já está se aproximando desse grupo, tem partido que já está se aproximando desse grupo de motoristas, que são um grupo interessante, um número expressivo de motoristas, porque sabe que anda eleitoral. Vamos resolver, vamos resolver, porque se essa PL passar, o Uber, ele vai ter que, são 27%, que vai ter que descontar do motorista. Para ele poder passar a ser CLT. E aí o que vai acontecer? Ele perde a liberdade? O Uber não vai aceitar pagar 20% e o motorista somente 7%. O Uber simplesmente vai embora. O Uber não vai aceitar isso. Então vai ser mais uma vez que o governo entra somente para atrapalhar, porque a intenção do governo é botar a mão. Isso aí. A intenção do governo é se aproveitar o máximo possível, porque ele precisa fazer caixa, porque ele precisa manter sua base eleitoral, sua base política, quer dizer. Então, aí aparecem esses políticos, nesse ano, prometendo, vamos ajudar, nós vamos fazer. Então o povo realmente tem que acordar. O povo tem que ver, e eu coloco no vídeo, para que essa categoria preste atenção no que está acontecendo, porque eles vão empurrar essa PL12 até depois das eleições. Olha, vota em mim, porque eu vou resolver o seu problema. Tem que resolver agora. Quer voto? Então tem que resolver agora o problema da categoria. E não depois. Depois que passar a eleição, vamos dizer, ó, já era. Já era quem votou no político, votou quem não votou, já era. E aí vem a PL e vai acabar com a vida de muita gente. O banco já está sem interesse em financiar. financiar carro para motorista de Uber. Tem motorista que está com carro ruim, precisando trocar. Vai trocar como numa insegurança tão grande? Então, a tua comunidade, essas pessoas, de fato, têm que acordar, porque é isso que o político faz. Ele vem, pega a carona no ano de eleição, vai lá, bota uma lâmpada lá no poste, chega lá na CEDAI, lá na Rio Águas, sei lá como é o nome, é tanto nome. Isso aí. E aí bota a água numa torneirinha, a eleição passa, o cara vai embora, eles só passam recolhendo o material. E aí depois você deixa de ter luz, você deixa de ter água, esgoto, e por aí vai. Não pode. Vocês têm que, a comunidade, ela tem que olhar, analisar o candidato. Quem de fato tem uma trajetória? Quem de fato acompanhou a comunidade durante anos, na mesma situação, roendo o osso? E agora é chegada a hora da comunidade ver. Não, eu tenho um candidato aqui que há anos está com a gente, não mudou em nada, sua forma de ser, sua forma de pensar, pelo contrário. E essas pessoas, é que tem que ser agora, mostrar o reconhecimento desse trabalho que você vem fazendo durante anos, né? Lá o o senhor falou sobre, né, sobre acompanhamento político, eu acompanhei lá os casos da enchente. Lá no, e lá no bairro nós tivemos aí de 30 a 40 casas, famílias que perderam tudo. Eu cheguei numa rua, Eu vi o vídeo que você me mandou. Muito triste. Eu cheguei numa rua que o pessoal perdeu tudo, de sofá à televisão, geladeira, perdeu tudo, de queimar o lugar da geladeira. Então, teve a chuva de madrugada, foi numa quarta-feira, foi no dia até que eu desmarquei o culto, eu senti desmarcar o culto, eu desmarquei o culto, naquela quarta-feira à noite eu fui andar pela rua, né? E a infraestrutura lá da Baixada Fluminense ela é tão defasada que teve rua que que choveu e teve casas que se alagou na metade da casa. A gente estava com o alagamento pegando a cintura, no peito. Então, caminhando pelas ruas eu pude ver a tristeza das pessoas que trabalhou muito para conquistar anos as coisas dentro de casa e perdeu em duas horas de chuva. Aí no outro dia eu fui para as ruas de novo visitar a casa do pessoal e a coisa é mais triste as pessoas pegando as roupas roupas que muitas vezes novas botando para fora cheio de lama sofá cheio de lama geladeira botando tudo limpando a casa e tudo tomado em lama. Como assim a gente não tem muita condição para fazer muita coisa o que eu pude fazer foi comprar material de limpeza para passar para dar nessas casas. E o pior Zé é o que a perda desses materiais na verdade não está perdendo uma geladeira uma televisão um sofá está perdendo uma vida toda. Olha eu fiz uma doação de uma geladeira minha para uma família que nunca teve uma geladeira então isso aí não é um bem isso aí não é um objeto isso aí é uma vida para essa pessoa uma cama um sofá um colchão representa muito porque só Deus sabe quando que ela vai ter agora a oportunidade de ter de novo os seus móveis a prefeitura lá estava com um projeto de dar acho que 3 mil para quem perdeu mas é muito pouco se a gente for contar um sofá um sofá deve estar 1.500 uma geladeira uma geladeira está em torno disso também aí tem a televisão que é de mil a dois mil reais então assim 3 mil daria só talvez para botar os mantimentos necessários dentro de casa fazer alguma coisa ou outra mas restaurar como o senhor falou a vida porque os materiais os eletrodomésticos os móveis é uma vida conquistada a pessoa vai comprar uma televisão 12 meses pagando dependendo do valor dois anos ou mais dependendo da parcela de 48 vezes então assim eu acompanho de perto muita gente triste demais pessoas chorando pai de família um amigo meu pai de família muito triste porque perdeu tudo a casa alagou até a metade mas isso a prefeitura não tem um olhar criterioso a gente fala mas a prefeitura tem muito trabalho correto mas não tem mais um olhar analítico para fazer a infraestrutura do bairro direito eu vou te falar você sabe porque está certo que tem comunidades que não ajudam a gente jogando lixo dentro do rio isso aí também a gente não pode entupindo o bueiro mas quando você diz que a prefeitura ela tem muito trabalho tenha certeza que ela tem muito trabalho por conta do acúmulo de coisas que ela deixou de fazer lá atrás e aí quando chega no momento desse de enchente vai ter problema porque é incrível aqui no Rio de Janeiro em Petrópolis em outros lugares do período de chuva é sempre a mesma coisa por que que não se cuidou disso né e e tenho eu tenho total certeza de que muitas prefeituras muitos governos que estão por aí não fazem o seu trabalho também tem como falei tem a parte da comunidade que ela tem que pensar porque o prefeito não está morando ali não atinge nada o prefeito nada nada agora vai atingir ele e e e essa comunidade que não se preocupa joga descarta o lixo dentro do rio ela com certeza vai ter o seu problema lá na frente e olha e o problema vai pode ocasionar nessa situação de se perder tudo nesse dia da chuva né o rio ele 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 faltou milímetros para transbordar e pessoas que tinham sua casa próxima ao rio perdeu tudo pessoas que têm casa à beira do rio essas pessoas também é defesa civil já que trabalha nessa área né nós não temos às vezes um acompanhamento da defesa civil para ir lá e tirar essas pessoas da área de risco porque ter uma casa do lado do rio é uma área de risco entendeu e lá no meu bairro nós temos um um rio que atravessa o meio do bairro e muitas pessoas por não ter aonde construir comprar um terreno elas vão lá com a sua sua pequena economia não tem condição vai lá pega um terreno quase dentro do rio e constrói uma casa ali mesmo aí quando vem essa época com a natureza né nós vemos a severidade muito grande das chuvas né tem chovido quando chove lá na Baixada Fluminense o pessoal tem perdido tudo acho que houve três chuvas duas chuvas lá nessa época de verão e pessoas perderam essas coisas duas vezes uma tia minha que mora em Comenda do Soares a casa encheu três vezes aí teve na primeira vez não estava em casa perdeu tudo na segunda vez já estava em casa quando começou a mora não mora do lado do rio mora bem distante mas como o rio encheu veio enchendo a rua toda aí perdeu perdeu tudo de novo mas está conseguindo se recompor então tem que haver um critério a mais da prefeitura da defesa civil até eu não sei se era certo não está mas fazer um projeto para que essas pessoas não construíssem casa à beira do rio conscientizar né é é coisas que que eu acho que no meu modo de ver daria para ser bem tratado mas não são e o povo por não saber ou por estar em necessidade vai lá constrói ali mesmo faz ali mesmo como eu só falo joga lixo no meio da rua que nós vemos lá também o povo também hoje o povo ali da Baixada Fluminense eles também não tem uma uma educação ambiental nós vemos as ruas lixo lixo no no Rio então depende muito também do povo também então essa conscientização está faltando e não há interesse e eu vou te falar Zé mais uma vez eu volto a dizer o que você está fazendo aqui é política o que nós estamos vivendo no Brasil politicagem isso aí aqui no Rio o município não é diferente não não é diferente de Nova Iguaçu não aqui as coisas andam de qualquer forma porque o político ele não quer perder seu voto deixa o cara construir ali bota uma venda pelo menos eu garanto o meu voto e principalmente nesse período de eleição é quando as coisas acontecem nós temos aqui na freguesia ruas que eu não vejo alguém varrendo há muito tempo quem varre são os moradores nós não temos essa pelo menos aqui a gente não tem essa questão aonde descartar o lixo mas eu tenho certeza que que se tivesse um rio aqui teria a gente descartando dentro do rio isso aí como acontece na Baixada Fluminense pois é hoje nós temos são dois dias aqui que o caminhão da coluna me passa terça e quinta vem recolhendo lixo mas também só isso eu não vejo ninguém varrer rua olha tem a quantidade de terra areia próximo ao bem fio folhas se não forem os moradores ou os funcionários dos condomínios a varrer nossa ia estar uma lixarada danada que com certeza ia para dentro do ralo ia entupir então eles não estão preocupados assim nós chegamos a um nível esse que é o problema muito complicado porque o político ele já identificou que o morador não esquenta a cabeça não cobra e ele para não ter dor de cabeça não faz porque não pensa que o o nosso prefeito seu prefeito ele vai ficar pensando será que lá na freguesia estão varrendo a rua eles não querem saber por quê? as pessoas não cobram mesma coisa é Nova Iguaçu tu acha que que o prefeito está preocupado lá com a poda de uma árvore que está para cair? não porque o povo está pouco se lixando para isso o povo se acorda quando o rio transborda ele perde tudo perde a casa perde o documento quando chega ao extremo quando chega ao extremo e o extremo tem que ser permanente o extremo tem que ser todos os dias se preocupar não tem uma uma caçamba para jogar o lixo é bater na porta da prefeitura precisamos de uma caçamba o caminhão não passa não está pegando lixo vamos descartar isso aonde? dentro do rio que é para depois esse rio transbordar e a prefeitura dizer que são os moradores que eu não posso ficar o Zéu é o morador também acumulando lixo na porta de casa porque as vezes eu não sei a situação de lá e você vai poder dizer as vezes o caminhão não passa recolhendo o lixo e aí o cara vai fazer o que com aquele lixo? e tem comunidade também nas comunidades tem lugares que o caminhão lixo não passa aí o que faz? como eu falei para o senhor tem um rio lá que deságua no meio do bairro os lixos vão tudo para dentro do rio a água ali está sendo corrente está levando mas em algum lugar vai parar em algum lugar vai ficar interditado aquele lixo todo e quando chover o nível da água aumentar aí o que acontece as enchentes? muita gente perde muita coisa falta é duas vias é o povo ter uma educação ambiental e a prefeitura fazer o trabalho dela mas como o senhor disse o povo espera chegar no extremo para reclamar os direitos para querer mudança porque na verdade o povo a sociedade a sociedade pobre hoje está acostumada com o desastre está acostumada a se comover a se levantar a militar quando o pior chega aí tem que morrer alguém uma casa tem que desabar tem que perder tudo então Ozel eu não sei se eu falei com você teve uma senhora que chegou olha o ponto que o ser humano porque não pode ter o bem material é uma coisa criada pelo homem que não vale nada não vale nada eu fui no enterro do senhor há pouco tempo atrás foi no final do ano passado era um cara que tinha uma soberba enorme era um cara que não gastava dinheiro um cara que que às vezes passava por certas situações para economizar e aí aquela pessoa vai morre e aí você fica olhando para aquela pessoa que tanto se desfez das outras mas se se tivesse ainda uma vida composa você ainda poderia dizer mas ele se desfez das pessoas e ao mesmo tempo ele não cuidava dele e aí você eu olhando eu falei é você a pessoa falecida ali e aí você fica pensando o que que adiantou tanta coisa desagradável que ele levou para tanta gente o que que adiantou então essa senhora como eu como eu estava te falando ela chegou e disse assim eu sei que na minha vida eu nasci para sofrer porque uma pessoa humilde que passa dificuldades como que um ser humano o Zé pode ter um pensamento desse achar que ele vem mesmo de fato a vida para sofrer alguém chegou e com certeza esse que é o problema das pessoas não terem conscientização do que está acontecendo ela não nasceu para sofrer fizeram uma imposição de que você porque isso acontece muito e tem até famílias que fazem isso você você não vai ser nada na vida você não vai conquistar nada e aí você tem esses governos que estão aí para que que você quer duas televisões para que que você quer mais do que duas calças mas esses governos que defendem isso são os que mais tem vida de luxo isso aí né que gasta 700 mil reais em quatro dias de estadia lá fora verdade gasta mais de um bilhão em viagens e diz para você que você não precisa de muito para viver e as pessoas acreditam e não pode então você você como uma liderança tem que ser feito um trabalho junto a essas comunidades para que eles vejam que a vida não é isso o que estão passando para elas e é por isso que às vezes o cara não vai não bate lá na porta do prefeito para dizer olha a minha rua está suja a minha rua está sem luz eu estou sem água porque ele já aceitou a derrota e para ele ele é um derrotado isso aí ele começa desde pequenininho como derrotado e às vezes é por isso que precisa uma pessoa uma liderança não só religiosa mas uma liderança comunitária para passar para essas pessoas gente não é bem assim isso aí o senhor está falando me faz lembrar até um versículo bíblico se eu não me engano está em Oséias 4, 6 que fala assim Deus fala para todo o povo o meu povo perece por falta de conhecimento e não fala só bíblico fala de todo o termo de conhecimento o povo não tem conhecimento das leis hoje o povo não tem conhecimento dos benefícios o único conhecimento que o povo de classe baixa o povo pobre tem é do benefício que ele tem é o auxílio é o Bolsa Família então e o senhor vê também o senhor falou até um negócio de importante sobre desde pequena a pessoa ali na infância ela receber palavras e ela não acreditar que ela possa chegar no nível maior é que até no Brasil a maior parte dos jovens brasileiro 40% dos jovens não terminaram o ensino médio de 60 a 40% não terminaram o ensino médio então nós temos aí entre 10 pessoas aí de 60 a 40 entre 10 pessoas 6 não tem ensino fundamental não tem o estudo só 4 de 4 talvez só 2 fez uma faculdade então é um povo que não tem estudo é um povo que não tem educação e quem não estuda quem não tem educação quem não sabe ler quem não tem conhecimento hoje nessa vida não avança e a maior parte do povo hoje está assim como o senhor falou e hoje o governo que está aí hoje que prega igualdade social mas a igualdade social que eles querem que o povo continue na na pobreza que a única igualdade social que eu entendo o que eles querem e nós vemos lá na Baixada Fluminense até mesmo quando eu ando pelas ruas nós vemos muitos jovens o dia inteiro sem fazer nada na praça nós não temos polos de curso técnico o meu bairro tem muito jovem tem muito jovem tem criança e a gente não tem projeto para essas crianças nós não temos cursos técnicos para essa criança nós não temos projetos culturais que a gente possa encher e trazer informações para esses jovens que que ali aquele ambiente onde eles vivem pode ser mudado pode ser transformado e é por isso que a pessoa vive 60 anos de vida 40 anos de vida por não ter conhecimento que a vida dela pode mudar por não conhecer coisas novas e ela vê que tudo o que ela faz é limitado que ela coloca na mente eu nasci para sofrer eu nasci para viver uma vida dessa então mas é esse regime que nós vivemos do socialismo que socialismo não tem nada ele ele afasta a possibilidade das pessoas conversarem isso aí porque quando você vai para um centro de estudo uma escola você debate isso aí você conversa você troca ideias expande o conhecimento expande o conhecimento quando você expande o conhecimento quando você é entra numa num debate você começa a identificar que tem coisas diferentes existem coisas diferentes minha vida opa minha vida está errada a do Oziel ele falou uma coisa que é interessante para mim mas por que que o Oziel tem essa vida e eu não tenho e aí ele começa a acordar e começa a ver que ele não tem a vida do Oziel porque ele está acompanhando uma orientação para que ele continue naquela vidinha você não você está liberto então se o governo permite que as pessoas venham se juntar venham conversar eu já não vou mais acompanhar aquela orientação de que você não precisa ter nada você não precisa estudar porque você não vai ter trabalho né e aquilo cai por terra porque eu vi que a vida do Oziel é completamente diferente da minha a vida dele está positiva a minha está negativa o Oziel tem sonhos eu não tenho nem futuro então as pessoas começam a não aceitar tem um uma fala do próprio Lula que ele diz que a pessoa quando quando consegue ter mais de dois salários mínimos ela está começando a crescer na vida ela esquece do PT porque o PT ele para poder se manter ele precisa de pobres de miseráveis porque é o pobre é o miserável que vai lá ficar sempre na dependência de um Bolsa Família das migalhas que o governo oferece sendo que a pessoa pode conquistar muito mais do que aquilo e hoje nós temos muitos casos lá na Baixada Fluminense isso já é coisa de anos que eu fiquei sabendo tinha gente que tinha filho para ficar dependente do Bolsa Família e quanto mais filho tinha mais o Bolsa Família se expandia eu não sei hoje porque eu não acompanho mais de perto que hoje é bem mais limitado mas hoje se a gente for ver um custo que uma uma criança gasta hoje o auxílio não sei se auxílio é a Bolsa Família ainda né o Bolsa Família não abrange mais porque só um livro eu tenho uma filha eu tenho uma filha só um livro que eu comprei minha filha estuda em colégio particular né eu não tenho condições elevadas mas eu faço de tudo hoje para minha filha ter o que eu não tive colégio particular né até porque lá em casa também eram quatro irmãos e no colégio particular não dá para uma mãe um pai que não tem muita condição não dá para manter os filhos em colégio particular é enviado então eu fui comprar hoje um livro para minha filha só um livro 500 reais e hoje vamos botar um Bolsa Família acho que é 600 reais é 600 e pouco não tem como entendeu aí tem pessoas que hoje ainda tem essa ideia que eu já vi pessoas dizer ah o Lula está voltando aí para voltar com o Bolsa Família mas hoje o Bolsa Família está limitado você não vai ter o acréscimo por número de criança vai ser aquele valor né e só e só então Zé a questão do do Bolsa Família foi feito um trabalho isso não é um trabalho de agora esse socialismo aí se você pegar vídeos do passado do Lula isso é uma coisa que está sendo construída há 30 anos 40 anos há 40 anos está sendo construída a dependência do povo do desse sistema né de assistencialismo que tem aí ele faz você pobre para você ficar dependente dele ele te dá e aí o que você faz não se eu não votar nele eu não votei então eu vou votar para eu manter eu ter o meu Bolsa Família só que é isso que faz as pessoas não terem mais projeção de futuro hoje as pessoas estão vivendo o agora não é nem o hoje porque o hoje você tem a parte da manhã a parte da tarde a parte da noite se o cara tem 10 reais agora ele vai ali toma uma cerveja já garantiu o agora dele ele não está garantindo o dia de hoje ele está garantindo o agora porque foi construído é um cara que você vê aí que tem 30 anos que está dentro desse processo dos 40 anos então ele foi criado dentro de um processo que você não precisa fazer nada não olha eu vou te dar aqui uma ajuda de custo e você não precisa estudar precisa fazer faculdade para que faculdade para que você tem duas televisões não vai dar em nada não vai dar pois é então as pessoas consequentemente está faltando emprego agora nós vivemos uma decadência se não abrirmos os olhos nós já estamos vivendo uma Argentina para pular para uma Venezuela custa então as pessoas tem que ter um entendimento de que cada vez mais vai ficar difícil esse dinheiro que hoje é dado e que no Nordeste foi tirado de muitas famílias muitas famílias perderam o Bolsa Família o dinheiro já está ficando curto vai chegar uma hora em que as pessoas não se capacitaram não correram atrás de um trabalho ficaram velhos para um trabalho e aí o Bolsa Família vai se fechar de vez e aí você vai ter os miseráveis que você vê hoje em Cuba que você vê hoje na Venezuela porque eles acham que isso vai ficar eterno o dinheiro é um só a fonte é uma só e não tem dinheiro para bancar todo mundo e hoje se tivesse o que tu faz com 600 reais você falou que pagou num livro 500 reais então Ozel a falta de entendimento conscientização social é muito importante na vida de uma comunidade você como liderança claro e eu sempre falei isso para você e você sempre teve essa posição de não estar levando para dentro da sua igreja outros assuntos que não fossem somente assuntos religiosos porém nós estamos nós estamos tendo uma situação tão complicada que as pessoas vão passar e aí é que entra o outro lado da maldade aí o que o que faz uma pessoa ser honesta séria ter dignidade é a família você tem orgulho da tua família do teu pai da tua mãe da educação que eles deram e aí o governo tenta destruir está destruindo você tem orgulho do seu país da sua pátria os alunos hoje não sabem nem cantar o hino nacional isso aí bandeira virou peça de museu é dessa de tiktok hoje nas escolas pois é e aí por último a situação vai ficar tão difícil tão complicada que depois de tudo isso tudo isso eles vão chegar e vão dizer que de fato Deus não existe que eu não preciso ter fé que Deus não existe que Deus não fez nada por mim então essa é a construção que está sendo feita para desconstrução social no nosso país e muita gente está entrando você vê são pais que não têm responsabilidade com os filhos são filhos que não têm responsabilidade com os pais as famílias não estão se entendendo tem uns novos agora 20 anos 20 e poucos anos que não estão estudando não estão trabalhando não estão aí para nada a vida está passando por eles eles estão na casa dos pais por quê? não tem futuro eles não conseguem ter uma visão de futuro e isso Oziel sabe qual é o agravante disso? é que ele compromete o futuro da tua filha dos meus netos porque como viver num país aonde a maioria dele do do seu povo não tem mais futuro não tem futuro não tem educação não tem ensino eu falei para o senhor de 60 a 40% dos jovens dos adolescentes não estão terminando os estudos não estão não estão com o pensamento de buscar um conhecimento maior e lá na Baixada Fluminense nas escolas municipais estaduais está tendo muito caso de jovens que não entram para dentro da escola e ficam brigando do lado de fora da instituição de ensino são jovens que hoje não estão indo mais para a escola para estudar até colocam o uniforme até colocam o material falam para o pai que vai para a escola mas não vai fica do lado de fora da escola e não tem também uma segurança de policiamento que acompanha porque para mim é um modo de ver todo o colégio toda a escola toda a instituição de ensino que seja municipal que seja público que seja particular estadual deveria ter um polo de segurança ali para cuidar daquela instituição e hoje está crescendo esse número de jovens adolescentes que na hora do recreio na hora da saída da entrada de briga confusão agressões entre eles esse número está muito alarmante nas redes sociais nós vemos muita reclamação de mães de vizinhos que moram perto da escola eu tenho visto ter analisado de perto já cheguei a separar a briga também passando o momento e tendo essa confusão e terei que ter a conscientização dos pais é claro que o príncipe é a educação sobre a educação ela vem de casa e ter um setor de policiamento ali para não deixar essas coisas acontecer o que lá é normal essas coisas lá abaixo da Fluminense porque o José é aquilo que a gente estava falando quando você tem uma política como o Brizola e olha o Brizola era de esquerda mas não isso aí que está ele era de esquerda mas não tinha esse viés de destruição que essa é a realidade quando hoje você tem aquilo que a gente estava conversando não existe o interesse de uma criança numa sala de aula que aí ela vai aprender o socialismo quer que você acende não é interessante para ele é interessante você manter as crianças fora de lugares pensantes e aí você vai ficar com quem? um coleguinha na rua um coleguinha pensa a mesma coisa que você então não estão se construindo na verdade estão se destruindo e aí o interessante disso só para fortalecer aquilo que eu estou falando tenta pegar uma criança de 14 anos e arrumar um emprego para ela que a justiça vai bater na sua porta não pode trabalhar mas por que que não pode trabalhar? ah porque atrapalha o estudo o garoto não estuda não está na escola o governo não tem controle de nada não está na escola mas por que que não pode trabalhar? porque ele trabalhando ele volta a pensar ele volta a ver que aquilo que ele estava vivendo estava errado então o governo não quer de nenhuma forma que as crianças se relacionem ele não quer essa que é a verdade ele quer que a pessoa tenha uma mentalidade de que não tem condição de ter nada a única coisa que eu posso ter na vida é o Bolsa Família e a pessoa vive independente de uma ferramenta a cabo dessa ferramenta pequena que o governo dá que hoje é 600 reais fica acomodada com aquilo porque já conta com aquele dinheiro para pagar alguma coisa para fazer a compra para dentro de casa não pensa evoluir em conhecimento fica acomodada a vida não muda e lá na Baixada Fluminense eu tenho muitos casos muitos casos assim eu também eu vi de uma família por exemplo meu pai começou a trabalhar cedo meu pai não terminou os estudos meu pai fez até a quarta série minha mãe fez até a oitava da minha mãe do meu pai dos meus irmãos eu fui o único que terminou os estudos porque eu vi eu falei assim eu quero chegar no além eu quero furar a bolha agora a gente estava conversando o senhor falou aqui para mim uma vez que a comunidade ela só muda quando a mentalidade da comunidade muda primeiro então assim não tem como um bairro um município os que os que regem os que estão morando ali mudar se a mentalidade deles não muda se não há conscientização então eu entendi eu falei assim não eu tenho que terminar meus estudos eu tenho que fazer curso hoje eu tenho um curso de auxiliar de contabilidade auxiliar de administração graças a Deus Deus permitiu eu estar conseguindo fazer essas áreas tem outros sonhos ali eu quero entrar eu quero fazer a faculdade de psicologia mas eu vou ter que preparar um tempo para isso que é meu sonho cuidar de pessoas nessa área então eu entendi que para me avançar até para me entrar nessa área da política eu não poderia entrar com pouco conhecimento é claro todo dia a gente busca conhecimento quanto mais a gente busca mais a gente sabe que a gente não conhece tudo então hoje nós vemos que não há essa essa conscientização os pais também não batem na tecla porque os pais é igual meu pai meu pai começou a trabalhar cedo então na cognição dele ele não tem tempo ele não tem essa coisa na medida dele ah tem que estudar você tem que estudar você tem que se formar para ele você tem que trabalhar você tem que botar a mão na massa entendeu e lá na Baixada Fluminense nós vemos os jovens o dia inteiro na praça aí como o senhor falou é uma mente vazia com outra mente vazia se destruindo aí que entra os vícios as drogas aí como não tem portas de emprego até o governo não deixa essas crianças e esses adolescentes a trabalhar eles começam a usar droga entra com o tráfico aí começa uma desgraça liberada na comunidade é porque o Zé se teu pai não te abraça a tua mãe a tua família se o governo não tem responsabilidade nenhuma com você e você vê na televisão explodindo toda hora marca de tênis roupa vida boa alguém vai abraçar essa criança e quem abraça é o crime isso aí vem trabalhar comigo que você vai ter um salário toda semana um dinheiro toda semana você vai poder comprar seu tênis você vai poder ele de cara ele já vê aquela pessoa ali que está oferecendo uma vantagem para ele uma oportunidade e aí ele se depara com um cara com um tênisinho de marca com uma roupa bonitinha porque para um jovem que está ainda em fase de construção né são mentes ainda poucas hoje o jovem não é igual do meu tempo apesar que existem as exceções você é uma exceção pode ter faltado até no passado oportunidades mas você é uma exceção tanto é uma exceção que você que tenha certeza que você teve mais dificuldades do que eu mas você se manteve no nível e outros com certeza iriam desabar iriam se entregar nesse mundo pervertido que tem aí então a criança na rua porque não pode trabalhar porque não não tem como estudar ela acaba aceitando esse convite e aí você tem as menininhas isso aí né você tem o dinheirinho às vezes a dificuldade necessidade de uma criança dessa que ela vê que ela vai chegar em casa não tem o que comer a mãe está passando mal lá está com fome não tem o que comer os irmãos mas entrega se entrega só que essa é uma é uma porta que você vê eu acho assim uma porta muito bem desenhada muito bonita mas é uma porta de entrada e quando você entra abre e você entra naquele naquela situação não condiz com a beleza da fachada da porta é choro é humilhação é tristeza só que as as crianças hoje por elas não terem o foco no futuro elas também não estão se preocupando com a vida delas isso aí eu vou entrar para o crime eu vou viver a minha vida tenho as garotinhas tenho os bailes dinheiro roupa aí amanhã o garoto desse morre ou vai preso por conta de que alguém chegou e disse você não precisa estudar você não precisa trabalhar você não precisa ter futuro é só você ficar dependente de um sistema é isso olha você vê eu tenho uma uma senhora que foi inclusive falei no último vídeo eu visitei uma escolinha de futebol aonde tinha uma senhora com dois com dois filhos ozel muito triste eu falei assim e seus filhos não gostam de futebol ah eles gostam mas por que que não bota ele no futebol os dois do futebol eram gêmeos ah porque eles vão fazer não vão jogar direito vão atrapalhar vão não serve já tentei mas não serve aí eu conversando com o responsável da escolinha o Vilton falecido e aí ele falou assim vamos de novo eles eles não podem jogar porque eles são autistas então eles não se concentram eles tem horas que eles eles não levam a coisa como deveria então o zel aí eu isso aí foi em 2009 e aí eu tenho percebido que hoje nesse meu caminhar aí pelas comunidades eu vejo a quantidade de pessoas que tem filhos autistas estão fora de escola isso aí 10 anos 11 anos 12 anos porque não tem a escola não tem como abraçar não tem aquele que tem que ter um profissional né pra acompanhar e as pessoas são crianças que já nascem com o futuro comprometido isso aí ou seja nascem sem futuro é o senhor o senhor está falando é muito importante seja até um rapaz mandou mensagem perguntando se eu conheci algum projeto pra criança autista na minha família tem minha família tem autistas né e um você falou autistas plural é tem autista e um eu tenho um primo que ele é nível 2 né ele é nível 2 aí eu estava conversando com a minha tia antes de vir pra cá ela estava até passando pra mim que por mês eles gastam mil e mil e trezentos com todo o tratamento porque o SUS ele não dá o ele não dá o suporte necessário para que possa cuidar né da da criança o tratamento que a criança tem que ter por semana é de uma hora com a neuro acho que é neuropedagoga né é psicopedagoga aí eu estava perguntando a minha tia ele falou ele é nível 2 moderado toma remédio pra nervo e pra dormir um pra mente e pra ajudar na escola ele faz cinco terapias por semana uma hora a cada uma gasta com fonodiólogo psicóloga psicomotrocidade terapia ocupacional e psicopedagoga aí pagamos o plano de saúde que é de quatrocentos reais porque no SUS é muito difícil conseguir principalmente dele é uma hora por sessão aí tudo fica em torno de quase mil e trezentos reais por mês olha a pergunta ao senhor ele tem quantos anos? ele tem ele deve ter agora eu acho que ele tem sete anos de idade sete oito deve ter nove anos de idade que lindo aí eu pergunto pro senhor o salário mínimo tá quanto? tá mil e quinhentos hoje? eu dei cem mais cara o salário mínimo tá tão ridículo que eu já deixei de acompanhar aí o senhor ia botar isso o salário mínimo foi mil e quinhentos só mil e trezentos só mil e trezentos a minha tia ela gasta com o com o filho ela trabalha? não não então mas ela tem direito ao Luas aí só trabalha só trabalha o meu tio então assim por semana olha por mês gasta mil e trezentos né mas ela disse aqui que tentou fazer o vale social e tá em análise né enquanto aguarda a passagem dele então entrou nos procedimentos pra ter a arrecadação nesse área que o governo pode ajudar mas ainda não conseguiu ela fica imaginando quantas mães existe no Brasil inteiro né porque só de autista eu tava pesquisando aqui o senhor Jun a cada cento e dez crianças duas são autistas né só no Brasil nós temos dois milhões dois milhões autistas né porque o o autismo ele tem o seu os seus níveis né tem o nível que o nível um precisa de menos ajuda né o nível dois é moderado o nível três é o que precisa de mais agressivo então o meu primeiro é nível dois então ele precisa de tratamento ele precisa de remédios então assim é um processo muito grande aí eu me pergunto também e as mães que são solteiras que tem que trabalhar né e não tem com quem deixar a criança como vive então assim como o senhor disse lá em Rona Baixada Fluminense né a gente não tem escolas a gente não tem creches a gente não tem projeto é muito raro eu já vi em toda assim quando eu passei a caminhar na área política eu vi só um um projeto lá mas nem a do governo é de uma senhora que mora ali perto da posse como ela tem um filho autista também ela se reúne com outras mães autistas e no dia do aniversário ou em eventos reúne as crianças põe as crianças pra brincar a gente até botou um pula-pula lá o gudão doce né e a gente vê que o tratamento é totalmente diferente de uma criança normal porque o autista ele não tem o mesmo comportamento de uma criança não tem normal então assim a forma de falar a forma de tratar são crianças que vivem a nerva a nerva que eu falo assim tem uma tensão nervosa diferente do que a nossa dependendo do nível a criança não consegue se comunicar direito né aí o o pai ou a mãe tem que ter um cuidado maior alimentação é diferente né então assim cuidado diferente mas escola a gente não tem professores é então mas é porque não há uma cobrança isso aí porque não há uma cabeça é você fala que tem essa senhora mas essa senhora você chegou a levantar quantas pessoas tem ali que ela está envolvendo ali no projeto vamos dizer assim ela disse que tinha um grupo com 60 crianças né aí no caso está as mães um grupo ela tinha 40 e outro grupo ela tinha 60 crianças com certeza esse grupo são divididos por por níveis né sim então aí a gente vê ali que são pessoas que não tem apadreamento do governo pessoas que talvez não tenha o a qualificação para para trabalhar com esse projeto mas tentando se se mover tá mas você tem ideia mais ou menos de quantas pessoas são ela falou alguma coisa para você porque a gente a gente foi fazer um evento a gente foi fazer um evento lá no acabou que a gente não conseguiu abranger com essas crianças né porque o horário que dava para a gente fazer esse evento foi um horário diferente que não deu para todas as crianças estarem as crianças que dormem cedo a gente só deu para fazer a gente só deu para fazer sexta noite mas eu fui no evento antes que teve o aniversário do filho dessa dessa senhora eu pude ver o número das crianças autistas e eu disse que tem um grupo com 60 crianças autistas entendeu mas é um grupo que eles mesmo se comunica entre eles se reúnem em dia de aniversário de um de outro né eles tentam buscar melhora para para eles em si então Zé aqui a gente vai começar o trabalho eu outro também que eu vou linkar deixar aqui eu tenho uma psicopedagoga ela já teve uma ONG com mais de 150 crianças ela é uma referência nacional Adriane Michele tá e ela trata não só porque você falou dessa questão aí da criança da família que não tem gasta muito dinheiro por conta dessa situação e aí o que ela fala Odilon ela fala até em vídeo eu não concordo com isso porque você leva uma criança para um psicólogo ou um psicopedagogo ele vai conversar com a criança a criança vai voltar a família vai continuar sem saber como lidar com aquela criança e aí simplesmente a situação nunca se resolve e todo mês você só gasta dinheiro isso aí então o trabalho dela Zé é não somente tratar a criança mas preparar a família principalmente a mãe e o pai para saber lidar com aquela criança essa psicopedagoga Adriane Michele ela tem um filho de 19 anos ele esteve aqui nós gravamos o vídeo só que ele fez muito barulho e eu vou ter que rever regravar esse vídeo o cara de 19 anos usa fralda e ela sabe lidar com a criança com o filho dela ele entende mas por que ela tem esse conhecimento e é esse conhecimento que ela quer passar para as mães então Zé se eu acho que você deveria nesse momento tão importante que esse gráfico do autismo no mundo está subindo está crescendo muito absurdamente são 2 milhões de casos no Brasil nosso Brasil tem 220 milhões de habitantes nós temos mais de 2 milhões de crianças de crianças autistas só está crescendo a cada um grupo de criança brincando na rua tem um autista no meio então o que é a proposta dela nós vamos começar um trabalho aqui no Rio Comunidades onde as pessoas vão poder participar e ela vai orientar as mães todos aqueles que querem uma orientação como lidar com tratar até mesmo para o diagnóstico porque tem criança que não está na escola porque não tem diagnóstico e o governo não faz nada porque ele diz que não tem um diagnóstico que na verdade esses governos não querem fazer nada eles estão empurrando com a barriga você não tem aquela a presença daquela de uma pessoa que é acompanhante na escola que ele vai ajudar a criança na escola dos meus netos tem só para você ter uma ideia na sala do meu neto tem 6 crianças autistas e cada um com acompanhantes então você vê quem tem condição de pagar o filho está na escola e quem não tem não vai ter mais futuro tem criança o Zé que não sabe nem o que escrever tem criança e às vezes está no grau 1 mas tem essas dificuldades porque precisa às vezes de um medicamento e não tem o diagnóstico e quem está no grau 2 quem está no grau 3 no máximo lá como é que vai fazer como é que essa família vai fazer então o Zé precisa de novo sempre se cai na questão da conscientização então você tem que chegar para essa para essa senhora para essas mães fazer uma reunião e aí mostrar que está existindo uma frente aonde esse grupo vai tratar dessas questões é uma das minhas intenções na política né a gente conseguindo ter essa vitória assumir a cadeira lutar para que o governo ele olhe para essas causas assim a gente traga projetos creches clínicas que a gente possa ter um tratamento mais aprofundado dessas causas porque até então lá na Baixada Fluminense eu ainda não tenho conhecimento de núcleos que possa que seja só voltado para para as crianças autistas para esses casos e olha e não vou te dizer mais com esse governo nós estamos aí só gastando 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 vai chegar uma hora que não vai se poder fazer mais nada porque não vai ter dinheiro então se o povo não se conscientizar não fizer a mudança tirar fazer uma limpa que está aí nas prefeituras do governo né estadual federal vai piorar e vai piorar e para esse grupo que já está filho da minha prima que está a doutora disse que talvez ele poderia pela forma que ele se comporta que ele se comporta diferente das crianças da idade dele ele tem um ano e alguns meizinhos e está esperando fazer dois anos para saber se se ele é mas eu tenho tem um menino tem um primo tenho dois primos um menino e uma menina então mas é da mesma família? da mesma família então esse seria o terceiro autista? terceiro possivelmente quando fizer dois anos que vai começar a fazer os exames para saber se é entendeu? minha família tem esses casos de autismo TDAH eu tenho hiperatividade descobri mas o meu neto também tem hiperatividade e desce de atenção com a hiperatividade minha família tem esses casos agora a tua essas crianças aí que tem o autismo já estão sendo tratadas tem essas dificuldades foi identificado dificuldades para no diagnóstico como é que é isso? então o que eu falei para o senhor aqui no início ele tem um nível 2 já está sendo tratada minha tia está buscando tratamento para ele e ela recebe luas? não ainda não ainda não ela disse que está buscando ainda está buscando benefício então eu vou te falar uma coisa que é a coisa mais certa para as pessoas que buscam o luas porque a criança quando ela vai e eu não sou especialista sabe com quem eu aprendi? com a Adriana e Michele ela diz por isso que é importante você participar desse trabalho de autismo o Zéu ela diz o seguinte filma todo mundo tem um celular em casa e quando ele estiver projetando aquelas atitudes de autista você vai filmando e aí na hora você já tiver uma quantidade de vídeos interessantes mostrando tudo aquilo que ele faz de autista para comprovar você apresenta para o médico para ele dar o diagnóstico para vocês poderem levar e terem esse benefício ela não ela não pode estar trabalhando você diz que ela não trabalha é só tia é isso aí então porque também tem que o tempo tem que dedicar o tempo cuidando da criança entendeu então assim não pode ter outros afazeres muitas vezes tem que trabalhar tem necessidade de trabalhar mas não pode porque tem que cuidar entendeu porque o cuidado ele é um cuidado além do que cuidar de uma criança normal então assim então eu vejo assim essa necessidade na minha família eu já tenho três casos né e por isso que tem crescido essa vontade de vir na era política está crescendo para a gente abraçar essa bandeira e ajudar essas crianças essas mães que precisam de ajuda que as vezes está está gritando pelo projeto até eu não sei se eu falei que o senhor um rapaz mandou mensagem pelo pelo mensagem do facebook perguntando se eu conhecia algum projeto se eu tinha algum projeto para levar para o bairro eu falei ó no momento no momento eu estou tentando buscar recursos porque para abranger essas crianças a gente não vai igualmente ela gasta mil e trezentos por mês então com seiscentos reais com duzentos a gente não vai conseguir trazer um tratamento para essas crianças trazer um remédio para essas crianças então a minha vontade de vir nessa área é que a gente possa trazer lá para o meu bairro lá para Nova Iguaçu projetos que a gente possa tratar dessas crianças de todos os níveis um núcleo seja tratamento então Zé eu não vou te garantir porque nada é garantido nem a nossa vida é garantida mas eu vou te falar que está mais próximo de acontecer algo lá na sua área do que você imagina e vai ser através desse seu trabalho nós a possibilidade nós estamos criando uma ONG tá e lá já que você está identificando isso como está sendo normal em tudo quanto é lugar nós vamos ter um polo você diz que essa senhora tem um espaço não é isso? essa que cuida dessas 60 crianças? é o que acontece não é praticamente o espaço ela mora no condomínio da posse então ali tem uma quadra ali onde quando ela faz o aniversário do filho dela as crianças se reúnem ali e viram a recriação é o que pode ser feito no momento a recriação para as crianças brincar quando estava no aniversário do filho dela a gente colocou pula-pula algum doce alguns brinquedos para a festa para as crianças brincar se divertiram muito e a próxima aonde você mora? sim a próxima foi muito foi muito foi muito bom e foi muito bom e alegre porque você vê umas crianças que muitas vezes elas não são incluídas no meio das outras crianças normais mas quando elas estão no meio delas elas se entendem elas têm elas conseguem se socializar então acho que deveria ter mais um projeto para que a gente pudesse estar reunindo essas crianças trabalhando com elas ter um tratamento não tratar só de um nível do nível 1 do nível 2 mas de todos os níveis do nível mais fácil do nível mais entendível até o nível mais difícil e é lá perto do nosso bairro ali você tem você tem a área da sua igreja que eu não sei se como é um trabalho social e aí agora a gente já se diferencia do político que tem gente a gente tem que aceitar que a composição de um corpo de uma igreja é também de direito das pessoas que estão ali frequentando e eu acredito que as pessoas que estão ali não teriam problema nenhum de concordar que tivesse um espaço ali dentro eu também não me lembro do seu espaço para que você tivesse um núcleo para cuidar dessas crianças porque é uma área social é uma parte social e aí você como pastor você que é o responsável pela tua igreja o que você me diz disso aí teria essa condição de fazer porque nós temos que avançar alguma coisa tem que ser feita o meu maior desejo é trazer recursos núcleos onde a gente possa ajudar quem precisa e a gente puder fazer mesmo com poucas condições ou condição nenhuma nem que a gente abre um espaço a gente encontre um espaço para que a gente possa reunir essas pessoas que tem esses níveis de especialidade a gente vai dar um jeito para ser feito isso porque precisa muito lá precisa essa área esse grupo autista a gente precisa ser abraçado e o senhor abrindo esse projeto como o senhor já tem o senhor tem conversado comigo desde o começo do ano o senhor falou comigo o senhor tem mandado mensagem para mim me abordando sobre esse tema isso vai ser muito importante porque talvez não vai ser só as crianças a mãe que tem um filho autista do meu bairro que vai ser abraçado vai ser do Rio de Janeiro inteiro e olha eu vou te falar uma coisa infelizmente eu vou ter que falar isso tá é muito triste eu ter que dizer para você não depender 100% da prefeitura de Nova Iguaçu porque senão vai aparecer sempre alguém querendo ditar regras para você que é para ele poder aparecer depois e só eu sei só a tua comunidade sabe os problemas que você está encarando as dificuldades que você está encarando que não são fáceis hoje para a gente cuidar da nossa família já é complicado imagina de uma comunidade então inclusive o Zé nós veja bem eu só estou falando isso não estou garantindo vai ser vai acontecer tá mas não estou dizendo que vai ser agora pode ser daqui a um mês pode ser no máximo daqui a dois meses nós vamos levar para lá dependendo isso aí é um outro trabalho que você vai ter que fazer junto com os jovens da sua comunidade nós vamos levar para lá artes marciais um projeto gratuito para a comunidade e que a comunidade tem que ter um entendimento e agora eu falo exatamente para a comunidade lá de Nova Iguaçu que tem que ter um entendimento que se vocês você que está aí me ouvindo se você não fizer pelo aquele político pela aquela pessoa que está caminhando com você que está no dia a dia na luta que sabe do teu problema se você não ajudar realmente você está fechando a última porta para você poder ajudar a tua família porque a gente faz né o Zé a gente faz e tem gente que não dá valor nós temos que ser realistas também nisso a pessoa ainda vai achar que ou você está nessa porque você quer ou não está fazendo mais do que sua obrigação que tem gente que é assim mas a gente deixa essas pessoas são a melhoria que a gente sabe que para Jesus não foi fácil para a gente não vai ser né então a gente tem que fazer a nossa parte nós vamos levar atividades tenho certeza nós vamos cuidar através dessa psicopedagoga questão do autismo porque isso aí é muito sério tem mães que largaram o emprego para ficar com seus filhos porque a mãe dela o avô da avó daquela criança não tem mais condição física para tomar conta o menino que teve aqui o filho da Adriane ele usa fralda um garoto de 19 anos como é que uma idosa vai dar banho num garoto desse não tem como então são coisas que e aí eu volto mais uma vez você vê que está tudo ligado a conscientização social que a pessoa ela tem que acordar ela tem que saber que aquilo que está acontecendo não é bom para ela não é bom para a família dela e que ela tem que também te abraçar que na verdade está sendo feito um trabalho para aquelas pessoas e são aquelas pessoas que não querem participar é cansativo isso então Zé eu proponho um trabalho de conscientização que você hoje não sei quando você vai estar com essa senhora possa ter o primeiro encontro com essas mães levar essa informação de que se agora elas estão unidas porque isso aí já é meio caminho andado o problema é aquela pessoa que está dentro de casa com seu filho dentro de casa um autista mas ela não busca o atendimento ela não busca o mínimo que é uma orientação e agora vai ter então você já tem aí um número interessante de mães que é onde você vai poder reunir essas mães e levar essa informação agora para que elas tenham essa informação o Zé mais uma vez eu digo esse canal aqui o Rio Comunidades ele vai ter uma programação aonde as mães serão atendidas uma programação aonde nós vamos identificar os maiores focos do autismo um exemplo se eu tenho Nova Iguaçu aonde o autismo está agressivo acelerado como você diz na tua na numa mesma família tem dois e possível um possível o terceiro possível o terceiro então se nós temos Nova Iguaçu que tem um um número expressivo de autistas e uma outra região que não é tanto nós vamos focar em Nova Iguaçu agora mas para que isso aconteça as pessoas tem que se juntar tem que fortalecer as pessoas tem que estar do teu lado e dizendo o Zé eu quero também ajuda eu quero também participar disso porque aí vai ajudar na identificação vai ajudar para que haja um corpo mais fortalecido para poder brigar porque uma mãe não vai brigar duas mães não vai resolver nada agora quando você tem um grupo fechado coeso a coisa funciona então é é importante que essas pessoas participem que você chegue para essa senhora qual é o nome dessa senhora que você que ela está lá encabeçando essas mães Rose Rose então dona Rose é que a senhora faça uma se puder fazer uma reunião com essas mães e você está presente nessa reunião levar essa informação que as pessoas se inscrevam no canal porque nós vamos ter live nós vamos ter os podcasts as pessoas vão poder falar vão ter entrevista vamos poder aquelas mães que querem participar vão poder participar e outra coisa esse trabalho não vai ficar somente no canal esse trabalho vai chegar em Nova Iguaçu é por isso que eu falo de um espaço social que para mim eu não vejo problema nenhum de estar acontecendo na sua igreja ou então se tiver a possibilidade de estar alugando um outro espaço estar buscando outro espaço para poder acontecer e aí é ser ajudando o Azeão que as coisas acontecem isso aí já agradeço o senhor vai tentar lutar pela gente o senhor tem conversado comigo e quando o senhor conversou comigo já estava crescendo o desejo no meu coração por eu estar analisando a minha família e dentro da minha família acontecem esses casos então como só tem a gente para lutar eu disse que tem tem dois casos declarados tem o terceiro que vai a doutora diz que ele é um possível autista e teve outro rapaz que mandou mensagem esses dias no Facebook procurando ajuda então já são quatro praticamente tudo ali perto e com certeza deve ter outras mães outras pessoas ali no meu bairro próximo muito mais pessoas que tem um filho que tem essa especialidade estão passando dificuldades estão sofrendo e com certeza tem muito mais com certeza a gente vai fomentando dando o crescimento desse projeto creio que a gente vai conseguir abraçar muita gente minha maior preocupação também nesse fato também é o valor que esse valor que a minha tia gasta imagina minha tia tem um filho e por mês gasta 1.300 imagina a mãe que tem dois filhos autistas que tem casos que eu já vi casos na rede social de mães que tem gêmeos gêmeos autistas então o gasto é a lei não tem um projeto para abraçar o governo mas a gente vai lutar para conseguir abraçar essas pessoas essas famílias trazer o tratamento que é necessário trazer o não sei se vai ser possível mas a gente trazer as medicações projetos para estar trazendo as medicações os certos tratamentos tanto o o tratamento na área cognitiva da criança a gente vai lutar por isso então Osiel mas o barulho tem que ser feito a verdade as pessoas tem que começar a berrar e mostrar que elas não estão aceitando mais com essa facilidade porque o que o governo quer é todo mundo calado ninguém reclamando de nada e aí fica fácil aí se torna fácil mas no momento que e é o que o socialismo não quer as pessoas se juntando se unindo porque aí a verdade começa a florar e aquela dificuldade que foi imposta aquela pessoa aquela pessoa vai ver que não é nada daquilo que ela tem condição de lutar pela vida dela pela vida da família dela ela tem direitos a paz tem tanto direito que as pessoas desconhecem que aí mais uma vez eu digo a conscientização é muito importante é muito importante tem senhor de idade que não tem nem esse salário mínimo que é garantido como aposentadoria eu sei você tem que fazer um trabalho de identificação dessas pessoas às vezes são pessoas que estão passando muita dificuldade pessoas que acabaram contraindo uma doença porque não tem uma condição pessoas com doenças graves porque está perdendo a vida não tem dinheiro para comprar um remédio às vezes não sabe nem que tem direito a querer remédio tudo pela falta da conscientização que os governantes não querem eles não querem que você fique sabendo então Ozel nós precisamos nos unir a sociedade ela precisa se unir para que eu diga para você o que você tem direito para que você me diga o que eu tenho de direito para a gente poder cobrar porque senão esse senhor daqui a pouco está morrendo a família está sofrendo é uma criança que não vai para a escola é uma criança que não é uma mãe que não tem condição mais de trabalhar tem que ficar em casa e a necessidade que ela está passando vai aumentar vai se agravar por quê? porque não houve uma união um entrosamento quando há essa união eu tenho condição de chegar para você dizer peraí Ozel nem tudo está perdido nós podemos fazer isso isso e isso e você fazer a mesma coisa com outra pessoa agora as pessoas precisam querer e aí eu tenho certeza que como você mesmo falou as pessoas já estão acordando porque aquela promessa da picanha que virou abóbora e que virou chuchu e agora virou erva daninha que não vai ter picanha elas tem que acordar porque o modelo que está aí não é construtivo destrutivo e que não vai levar a sociedade a nada foi prometido foi prometido um preço acessível a toda o pobre o pobre voltaria a comer do bom e do melhor e nós vimos aí esse ano arroz 40 reais o feijão caríssimo a própria picanha passando de de valores que em 2018 era acessível a gente ter hoje você vai com 300 reais para fazer compra e não se faz mais uma compra do mês com 300 reais você faz a compra da semana e antes no governo anterior a gente fazia ou tinha até na na pandemia na pandemia também claro na pandemia teve pessoas que passaram certa grava mas eu consegui manter a minha casa claro tive que mudar de profissão porque na pandemia antes da pandemia a gente trabalhava de um jeito quando veio a pandemia global a gente teve que trabalhar de outra forma mas eu consegui manter a minha casa comprar as coisas para dentro do meu lar não passei fome e hoje eu vejo pessoas me pedindo cesta básica hoje tem famílias morando na rua isso aí hoje o número de pessoas que mandam mensagem pedindo cesta básica é muito grande se por semana uma pessoa pedia cesta básica hoje por semana eu vejo 4, 5 pessoas eu estava com um projeto a gente estava com um projeto na praça foi montado um grupo de meninas lá as meninas faz trança no cabelo em troca de um quilo de alimento a gente fez esse projeto lá na praça eu comprei esse projeto devido a muitas pessoas que estão pedindo cesta básica e pelo fato também das famílias terem perdido tudo na enchente então hoje a gente vê que a necessidade do povo ela se expandiu muito é muita gente passando por por privação na área financeira o pessoal manda mensagem ah vocês estão a cesta básica vocês podem vir a cesta básica pra gente eles vão lá chamar a gente no privado e pede gente então assim tudo que foi prometido antes do governo atual adquirir a presidência tudo que foi prometido nada foi não se cumpriu foi prometido um preço mais acessível mais compra e a gente chega hoje no mercado a gente vê que não é nada daquilo mas tem ainda os eleitores os que elegeram o Lula se você chega e postar na rede social aí eles falam que é mentira eles falam que é fake news porque ainda há uma há uma venda eu não sei o que o governo atual fez na mente de alguns e até também que eu não concordo também que há muitos cristões cristões da igreja que votou no governo atual do Lula esquerdista sendo que o governo Lula ele apoia coisas que a Bíblia abomina tem coisas que o o governo Lula apoia que a Bíblia ela não apoia então quando um cristão ele vota no Lula automaticamente ele está cancelando tudo aquilo que a Bíblia deixou por verdade que é o bom dos costumes o governo Lula ele apoia a legalização da maconha a Bíblia ela abomina então muitas outras coisas que o governo Lula apoia e que a Bíblia abomina mas mesmo assim cristões eu vi muitos que dizem não vou botar no Lula por causa do Bolsa Família por causa disso por causa daquilo então mas é aquilo que eu falei Osiel eles estão acreditando apesar que muitos caíram na realidade mas eles estão acreditando por conta dessa lavagem cerebral que a esquerda fez que o socialismo prega que é deterioração da família da fé dos bons costumes da pátria você tem orgulho da sua pátria e é por isso que eles não dão importância porque pra eles não existem mais esses valores e quando você não tem mais valores pra você qualquer coisa você você aceita amanhã nós tivemos no passado aliás ainda existe tá a zoofilia e hoje tem gente que tá aceitando a zoofilia né como você colocou pedofilia algumas coisas estranhas que que as pessoas estão você vê até algumas dancinhas no tiktok crianças meninas de 4 anos 5 anos fazendo dança sensual e as famílias achando bonito porque tem uma pessoa que tá ali filmando mas ela não vê que amanhã se ela construir isso na mente dela ela vai construir da forma de valores então ela vai achar que aquilo ali é normal pra ela e aí essa menina ela vai se relacionar com uma menina mais velha que vai ensinar outras coisas porque essa menina mais velha aprendeu essas coisas com uma outra mais velha ainda ou seja ela já vai começar pelo caminho tortuoso valores deturpados sendo passados de um pra outro sim então aí é quando você vê uma menina que eu vi na já vi em vários lugares 12 anos 13 anos com um filho no colo isso aí só e eu acho que acontece eu acho que acontece não mas os pais o Zé que não estão preparados tem muitos pais aí que não estão preparados eles confundiram liberdade com outras coisas com libertinagem é você fazer liberdade é uma coisa agora o que nós estamos vendo é mais é mais profundo do que aquilo que que a gente no passado achava uma certa liberdade já passaram para a libertinagem de fazer as coisas erradas e achar que está tudo bem isso que o senhor está falando é muito importante minha sogra tem conversado muito comigo né minha sogra chegou ela foi bem espontada falou assim o governo tinha que conscientizar os jovens né liberar projetos até leis também um projeto também que a jovem teve um filho né e aí ela tem o procedimento para fazer ligadura para não ter mais que a pessoa vai tendo filho vai tendo os filhos para depender do do privilégio que o governo dá do moço família ela estava dizendo assim hoje a gente não tem projeto hoje do jovem a mãe teve um filho né aí depois por não se cuidar aí tem outro aí vai tendo outro aí vai tendo outro aí ela acaba com o futuro dela às vezes não tem o que que dá para o filho dentro de casa e ali vai ser gerado ali crianças que não tem projeto de vida com certeza não vai ter uma aproximação de uma educação melhor não vai ter um como é que eu posso dizer uma vida uma casa que que possa comportar as quatro crianças aí essas quatro crianças vão começar a passar fome essas crianças vão não vão ter um melhor ambiente de vida então assim aí minha sala estava conversando muito comigo sobre isso sobre a gente ter projetos de leis também que a jovem possa se ligar ou ter a opção de parar no filho porque hoje não tem porque hoje o povo está acostumado a viver com o benefício do governo lá a gente vê lá as jovens de 14 anos que a gente começa a ter elas se relacionam com outro jovem aí com 14 anos tem filho aí depois no próximo ano tem outro aí quando vai ver está com 20 anos já com 4 filhos com 5 filhos aí não tem perspectiva de vida porque às vezes o pai das crianças abandona ou entra para o tráfico e morre então são casos suscetórios que vem se sucedendo e é praticamente isso que o senhor está falando porque não teve acabou não tendo o amparo nem da família o amparo do governo porque não tem o governo ele não quer saber disso se o governo ele tivesse realmente o interesse de cuidar dessas pessoas que não tem porque isso o Zé a gente coloca assim ah isso é falta de entendimento não não é falta de entendimento porque se você mandar um garoto aí de 14 anos 15 anos enfiar o dedo na tomada ele não vai enfiar então ele só faz aquilo que é de interesse dele por que ele só faz que é do interesse dele porque ele todas as possibilidades de prova que aquilo que ele está fazendo vai contra o futuro dele foi tirado da vista dele então quando a gente não tem algo que freie às vezes ó eu não sei por que essas no na sexta-feira eu comi camarão e eu nunca tive esse problema você vê que meu rosto está avermelhado né me deu uma alergia tão forte tão forte e eu nunca fui alérgico agora que está começando a melhorar meu rosto estava todo empolado por que? gosto de camarão tive a possibilidade de comer bastante camarão por eu não ter percebido por eu não ter nunca tido uma questão de alergia eu vou fazendo né até me deparar lá na casa do meu filho é o meu rosto começar a esquentar e aí eu senti que realmente tinha alguma coisa errada aí eu parei eu fui no espelho e eu vi que meu rosto estava vermelho e eu falei olha tem alguma coisa me fazendo mal mas ninguém não era da comida meus netos meus filhos minha esposa comeram minha nora e só eu que tive essa situação então o que eu quero dizer com isso é quando você não tem o perigo na tua frente porque não foi colocado o perigo na frente dos jovens o jovem vai fazendo o jovem é inconsequente ele vai fazendo é a festinha é a menina é o relacionamento é o sexo e porque eles não tiveram uma família para dizer peraí não é assim não principalmente uma menina se você tiver o primeiro filho o segundo filho o terceiro filho vai ser muito difícil ainda mais nos dias de hoje um cara para chegar e dizer assim eu te assumo é não vai ter não tem então vai ser uma mulher sem sem futuro porque não estudou essas crianças vão ao trabalho e determinadas situações não vai ter quem ajude sei e vai ficar como na casa dos outros vai para a rua pedir esmola né então por que alguém chegou e fez o papel de de não esclarecer a pessoa e é o que está acontecendo hoje com o jovem é é o é o que mais acontece lá no abaixada fluminense eu creio que aqui também por aqui tem muitos casos desses pessoas sem perspectiva de vida né e não tem como voltar atrás né porque está com as crianças tem que assumir né eu já até me fez lembrar aqui do de orfanatos que eu já fiz visita lá em Tinguá né que você vê o número de crianças quando você pergunta onde as crianças as vezes as crianças veio sobre você pergunta sobre o pai da criança mãe da criança vai ver que o pai a mãe é sempre de dentro de comunidade foi tendo filho não tem onde morar não tem casa mora na rua vai lá e deixa as crianças no orfanato e vai volta pra rua pra morar na rua né ou outras mães também que não tem como cuidar dos filhos já acompanhei alguns casos já não próximos a mim mas já fiquei sabendo de jovens que teve que doar as crianças doar os filhos teve um caso também acho que foi de uma mãe que teve oito filhos e quando chegou a falecer o pai tinha problema com droga os parentes teve que assumir as crianças então assim é muito recorrente esses casos hoje nas comunidades e quando e quando o orfanato ele não pode abraçar tem alguém que talvez não é da família ou tem um parentesco com a família que abraça quando não tem esse parentesco com a família a criança fica na rua ó você quer ver esse ano nós tivemos um evento numa comunidade onde eu conheci uma menina ainda não tinha completado 14 anos com o filho do corpo só que tem um problema essa menina ela é usuária de drogas usuária de crack a criança nasceu porque a gestação dela grande parte da gestação ela não sabia ela não sabia que estava grave e consumia droga a criança nasce só que quando a criança nasce esqueci o nome agora que dá quando você fica afastado das drogas mas você começa a sentir a falta da droga abstinência abstinência a criança ela nasce com abstinência porque a droga está no organismo dela a criança chora a criança fica nervosa a criança fica insuportável porque aquilo é abstinência porque já está a menina por falta de conhecimento a menina por falta de orientação continuou nas drogas e aí às vezes é difícil para aquela criança para aquela menina sair porque são inconsequentes a criança nasce já com a droga no organismo e aí é quando eu tenho entendimento do porquê que tem crianças com 5 anos 4 anos 6 anos entram para as drogas é porque ela já teve o contato quando estava no ventre da mãe e aí eu pensava caramba como que essa criança se viciou em droga ela já vem ao mundo viciada e aí uma coisa alimenta a outra já é o caso hereditário já é herdado já herdado um erro vai alimentando o outro então você vê que a sociedade ela vai ficando doente e aí não adianta você dizer que essa criança hoje daqui a pouco está envolvida com pessoas que tem a mesma mentalidade está envolvida no crime e são essas crianças esses jovens que as pessoas do asfalto da cidade acham que não tem nada a ver com isso mas esse problema está batendo na porta dessas pessoas porque não pensa que isso acontece somente dentro da comunidade que a comunidade ela desce e hoje o que nós estamos vivenciando na cidade é isso o problema da comunidade desceu para para o asfalto e aí como é que você vai tratar uma criança como eu tenho um menino de 10 anos desde os 8 anos isso aí foi ano passado eu já vi criança cheirando no sapo plástico cola mas você vê uma criança embriagada jogada no chão jogada no chão com 10 anos e sabe onde é que ela aprendeu isso? tomando bebida alcoólica na mesma garrafa do pai a mãe morreu o pai se entregou a bebida o filho com certeza vendo aquele quadro acabou acompanhando isso uma criança de 10 anos que dizem que começou com 8 imagina como que daqui a alguns anos essa criança não vai estar o organismo dessa criança ou seja a sociedade está se deteriorando e a sociedade está se formando nessa base o pai o pai vem de um ritmo aí o filho vem seguindo aquela linha do mesmo ritmo a gente vê isso na nossa comunidade é o que mais tem o pai foi usuário de droga o filho também o pai a gente usa o termo cachaceiro alcoólatra o filho também então hoje as comunidades elas são formadas muito nessa base nesse ano e eu tenho até conversado com outros jovens lá para a gente formar projetos a gente vai tentar fazer uma reunião agora para jovens onde a gente vai trazer esses jovens e a gente vai conversar sobre isso conversar sobre o projeto de futuro a gente está tentando lutar agora também vou estar participando dessa semana onde a gente vai tentar trazer o workshop o workshop para estar dando um dia aula de de unha manicure pedicure aula de corte cabelo no caso da área da beleza e nesse curso intensivo de um dia a gente vai estar trazendo também um acampanhamento psicológico a gente está tentando buscar recursos ainda para a gente fazer primeiro work shopping para mulheres para meninas porque essa menina que vai tentar trazer o work shopping para a gente ela assumiu o relacionamento cedo mas o relacionamento era abusivo teve filho faltava as coisas dentro de casa passou por depressão e ali se separou desse rapaz aí entrou no curso de manicure nesse curso de manicure teve um acompanhamento psicológico aí ela foi se tratando hoje ela tem o próprio negócio dela e a gente vai tentar trazer esse projeto para outras meninas que querem se encontrar também que viveu que está vivendo no momento aquilo que ela viveu lá atrás relacionamento abusivo não tinha na linha de casa e a gente vai estar conscientizando essas jovens a gente vai estar levantando esse projeto até para a gente tentar mudar a mentalidade desses jovens desses adolescentes tentando também trazer uma oportunidade que eu creio também que é a expressão de uma oportunidade para mudar de vida porque talvez eu não tenho um curso porque se a gente for botar hoje um curso ela estava conversando comigo um curso de unha hoje bota aí 900 reais um workshop de unha e a gente vai estar dando completamente de graça entendeu a única coisa que o o jovem ou a jovem vai gastar no dia vai ser o tempo que eu creio que não vai perder vai estar ganhando olha eu tenho um um rapazinho que eu falei para ele assim porque a Faietec tem curso de manutenção de ar-condicionado e até split hoje um curso desse se você for pagar lá fora é caro muito caro a instalação do ar-condicionado desse aí é 1.200 reais que você paga e aí eu falei para ele rapaz faz o curso ah mas eu não tenho condição de fazer faz o curso na Faietec o Zé o rapaz fez o rapazinho novo fez e já comprou até uma fiorina esses carrinhos para poder fazer manutenção é uma oportunidade às vezes que precisa está consertando split está consertando ar-condicionado de janela agora vai ampliar a oficinazinha dele já tem o carrinho faz a manutenção faz a instalação conseguindo definir essa vida basta querer também quando quer é o que ele quis sim ele quis ele não ele veio buscar eu não quero mais essa vida eu quero modificar minha vida e conseguiu agora a pessoa achar que tem que ficar na rua aí não consegue não aí não consegue a rua se está difícil para você a vida ela só vai tornar impossível porque ele não espere muita coisa não Zé para finalizar aqui o que você diria para a sua comunidade você como um pré-candidato a vereador de Nova Iguaçu o que você diria para a sua comunidade para aquelas pessoas que ainda não te conhecem para aquelas pessoas principalmente que podem não aceitar você como um político porque você porque não acreditam mais na política né e aí a gente volta a dizer a política é necessária mas a politicagem não nós temos que não aceitar a politicagem mas a política é necessária o que você poderia estar falando para essas pessoas que estão com problemas com a família que estão desacreditadas de tudo que não estão levando mais o Brasil a sério por quantas vezes nós fazemos e depois a gente passa a não querer acreditar no país nós fizemos a escolha errada o que você estaria o que você poderia estar levando de uma palavra para essas pessoas o que eu diria primeiramente assim para quem tem dúvida posso olhar para a câmera pode para saber quem eu sou pesquisa nas minhas redes sociais pesquisa sobre minha família porque o que diz sobre mim é minha família é o que eu represento vocês podem estar procurando nas minhas redes sociais para saber quem é o Osiel na igreja onde eu sou líder religioso com os membros eu deixo a minha total transparência para vocês saberem quem eu sou eu sou um jovem de caráter íntegro reto nunca me envolvi com com corrupção ou com roubo e a mensagem que eu deixo para quem não acredita mais na política que eles venham ter fé que o nosso Brasil vai mudar mas ter fé nas pessoas certas não chegar em época de campanha e o o próprio povo se vender porque os mais que reclamam quatro anos são os que chegam em época eleitoral época de campanha se vende por cem reais por cinquenta ou pelo copinho de cerveja mas comunidades é muito assim no dia da eleição nós vemos o povo no bar bebendo o dia inteiro com o dinheiro que pegou do possível candidato que veio comprou o voto dele porque se ele comprou o seu voto naquele dia ele não vai ter mais o trabalho de ter o compromisso com você os quatro anos de de que ele está assumindo ali a cadeira e para nós hoje que somos candidatos justos talvez pobres que não tem dinheiro para comprar o voto quem sofre é a gente porque até na minha comunidade eu até falasse com o senhor lá na comunidade o povo ele tem a mania de colocar todo o pré-candidato na mesma prateleira o que eu mais ouvi o que eu mais estou ouvindo é isso quando você assumir você vai esquecer da gente mas eles tem que ver que o meu trabalho não começou esse ano entendeu meu trabalho já começou tem nove anos caminhar desde 21 anos de idade trabalhando então que a gente venha acreditar no que é certo que a gente venha acreditar no que é justo que vocês venham cobrar também não tenha medo de cobrar os vereadores os políticos o povo ele tem medo de cobrar até porque o político quando ele vem ele dá o número dele para todo mundo depois ele muda o número dele é igual o senhor uma coisa importante que eu vi no senhor foi que o senhor deixou o número do senhor pessoal e o senhor me atende a qualquer hora que eu mando mensagem às vezes eu mando mensagem para o senhor de noite de madrugada o senhor vai lá e me responde o senhor mora aqui em Jacarepaguá eu moro lá na Baixada Fluminense então a gente tem que ficar a gente tem que olhar a atuação do pré-candidato ver quanto tempo ele trabalha qual é a atuação dele qual é a índole qual é a base constitucional dele se ele abraça a família se ele é família o que ele apoia qual é as ideias dele qual é a pauta aí a gente consegue saber se a pessoa que está de fato vai nos representar ou vai nos abandonar durante quatro anos só isso então meu amigo minha amiga eu vou falar uma coisa que o Ozeal acabou de falar e é a pura verdade aquele candidato que paga a tua cerveja o dinheiro lá que ele deu pra você pra você botar nele ele já pagou o que o teu voto ele não tem mais compromisso com você você não pode exigir de um candidato que pagou a tua cerveja você se vendeu então aquele candidato que chegou ali pagou um salgadinho um cafezinho uma cerveja ele já está kit com você o certo é saber quem você está escolhendo pra depois não não reclamar não dizer que o país não funciona porque na hora do voto é que a gente vê a índole também Ozeal de quem está votando porque se você aceita dinheiro de um candidato é porque você alimenta a corrupção e é a corrupção que tira do teu filho da tua família é a corrupção que tira da tua casa da boca da sua família hoje pra poder pagar a tua corrupção os alimentos estão assim os governos que estão aí estão metendo a mão pra poder bancar essa corrupção que você aceita então se você é uma pessoa que não quer isso mas acordou não quer mais isso pra tua família pra tua casa você não quer mais viver na miséria porque o socialismo te joga na miséria o socialismo quer que você não seja nada na vida o socialismo não permite que você projete um futuro de vida pra você essa que é a realidade você vai viver assim até quando você vai passar pela vida e depois dizer que a culpa disso tudo é Deus que você não teve sorte porque Deus não deu a sorte que você merecia não Deus te deu muita coisa Deus te deu a vida agora se você fez coisas erradas com a vida o problema é seu a responsabilidade é sua então pelo menos tenha responsabilidade nessas eleições vote na pessoa certa na pessoa que que não veio agora e olha eu vou falar uma coisa com vocês tá chega mais pra cá vou falar uma coisa com vocês agora o Ziel ele é um cara que não queria entrar na política e eu forcei situação forcei barra pra que ele viesse sabe por que que eu fiz isso porque eu notei nele seriedade e responsabilidade um rapaz de valores se vocês pegarem o vídeo que ele fez da vida dele vocês vão ver o quanto de valor que tem esse garoto então eu peço que que vocês tenham consciência de que tudo que tá aí não é para o bem de vocês vamos esquecer a picanha que picanha não vai existir vamos esquecer bolsa família que a bolsa família só vai te levar pro buraco nem pagar o teu caixão a bolsa família paga então meu amigo minha amiga esse é o ano de eleições que a esquerda vai tentar de tudo vai pegar o dinheiro que já está faltando no país pra poder bancar essas eleições não alimente isso seja mais sério com a sua família com você seja mais sério com o seu país porque olha a vida passa e é muito triste você depois se ver numa cadeira sozinho dentro de casa sem apoio do governo que você tanto apoiou sem apoio daqueles candidatos que você se vendeu por 50 reais 10 reais por conta de uma garrafa de cerveja porque eles estão lá encastelados né dentro das suas casas maravilhosas viajando tendo do bom do melhor comendo do bom e do melhor e você passando necessidade precisando do Bolsa Família tá bom acompanhe o canal quem não é inscrito se inscreva porque o Zéu agora vai estar permanente por conta dos projetos que estão chegando em Nova Iguaçu que ele é que vai dar essa direção eu tenho certeza que muita coisa boa vai chegar pra vocês aí tá bom acredite nele porque ele é um garoto verdadeiro ele é um garoto sério chefe de família tem um um caminhar já de de anos junto com a comunidade e dê esse voto de confiança o Zéu eu espero você aqui no próximo vídeo tenho certeza que você vai vir com novas com novidades tá vai ter gente que vai te procurar essa semana eu vou ter reunião com algumas pessoas e esses projetos que eu citei agora no vídeo vão chegar até você e eu espero o Zéu que essas pessoas como mães de autistas que elas venham participar desse projeto da mesma forma que você está abraçando essas famílias que elas venham abraçar você eu que agradeço ao senhor por essa oportunidade agradeço a Deus com certeza e ao senhor também ao canal Rio Comunidade que está me dando uma visibilidade muito grande como o senhor disse foi mil pessoas mil e cem pessoas declaradas que vi no nosso vídeo mas não declaradas são seis mil então assim é uma visibilidade muito grande eu que moro numa comunidade pequena Baixada Fluminense onde eu não teria recursos para estar entrando nessa área digital o senhor me abraçou de uma tal maneira ele deu uma liberdade para me estar aqui falando do projeto falando da minha vida minha família também agradeceu muito a respeito do primeiro podcast se emocionaram muito foi uma história bonita e agradeceram o senhor e eu estou aqui mais uma vez eu creio que esse podcast vai alcançar muita gente e essa parceria eu e o senhor e o nome do senhor Jesus Cristo a gente vai estar alcançando muitas pessoas ajudando muita gente agora na política como eu não queria o senhor sempre conversando comigo aqui eu falei é igual minhas coisas eu falo comigo hoje se Deus está abrindo essa porta é porque ele quer fazer algo através de isso eu quero estar agradecendo o senhor apertando a sua mão também tamo junto seu João tamo junto e eu vou te ver e eu vou te ver